Oi gente, muito bem com vocês, vamos gravar mais vídeos do meu canal, mas não dá pra falar, não deixa o meu like, se inscreveu naquele canal, compartilha, se deixa o seu like no canal, se inscreve no canal, compartilha, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, então produção, sabe pra ver? Tá? Então gente, como que eu falei pra vocês ontem, antes de ontem, na verdade, no vídeo, que é uma série que eu tô fazendo aqui de mudança da minha avó, e hoje é o segundo vídeo que eu vou fazer aqui da mudança, aí os homens já trouxeram os móveis, que eu vou mostrar pra vocês, e é isso gente, aí acho que hoje talvez eu, meus irmãos, a gente vai dormir aqui, aí eu vou fazer um vídeo passando na noite, a gente não veio mais cedo, porque meus irmãos acordaram mole, desde, eu vou filmar agora aqui pra vocês, como que tá a casa? Aqui, gente, a casa também nem tá fazendo quase eco, mas olha aqui ó, os homens trouxeram os móveis, pra eles montarem, aqui não tem mais nada, aí aqui ó, ele trouxe o sofá da minha avó, trouxe também essa outra estante aqui dela, Aí nesse quarto aqui, que eu comecei o vídeo, ela só botou um negócio, ele também botou isso, e aqui no banheiro, ela colocou só esse espelho, pasto ali, e toalha, e aqui nesse outro quarto é o mais bagunçado, ó, Olha, o quarto aqui é o mais bagunçado, meu pai tá na cama, aí, aqui é a cozinha, trouxe o fogão, negócio, a geladeira, Gente, agora eu estou comendo aqui coxinha com refri, coca, mãe, cadê o ketchup? A pessoa falou que não trouxe, agora eu tô comendo, porque tá comendo, Eu vou, provavelmente, deixa o nicho comigo, fica ruim, quebra-texe, setevanse, Você sabe, aqui só, tem complementar, olha eu tava tendo vocês, ai, elas a 130gus golpes, Tá então, a gente vai ter muito�ays, e aí a cocina, cara absatei, 好好, aqui que, assim, é o rit И Travis, ocription them, Esse era o nosso屋, que tem mais, ele apenas falou que éating if they areବ���������������������������������������������������������������miss planting Houston, after all력lo the secret am Eles, elas usam movigil uetretvan e material vermelse ele, Gente, o homem pra montar as coisas aqui chegou e eu vou filmar aqui pra vocês. Aqui, gente, ele tá montando. O homem tá construindo. E daí eu posso ficar aqui na hora que eu quiser. O homem tá construindo. Não é construindo não, meu amor. Ele terminou de montar esse daqui. E aí ele tá montando... Aí ele tá montando no outro. Esse daqui ele vai montar hoje, o guarda-roupa? Não. Acho que sim. Aí ele tá montando o outro aqui. Ele tá aqui, gente, eu não vou mostrar. E é isso, por enquanto. Gente, ele terminou de montar aqui. Aí ele só vai afastar esse daqui e pronto. Aí já terminou? Tá aqui no tronado. Gente, o meu cachorro tá com uma bolinha, Bob. Ô, Bob, olha a bolinha que ele tá na boca. Deixa eu levar a mal daquele outro quarto ali. Bob, você quer se engasgar, né? Aí agora ele vai montar a parte desse daqui. Vou montar aqui. E aí meu irmão, a gente tá jogando Roblox. Eu não gosto de Roblox, mas não tem nada pra fazer. Aí eu instalo Roblox. Esse é meu celular, meu irmão tá tentando tá me ajudando ali a fabricar. Aí meu irmão tava jogando outro jogo. Ele tava jogando esse comigo, mas... Ele saiu, olha o meu. E é isso, por enquanto. E depois eu volto com vocês. Tá montando a guarda-roupa? E o Dazel tá aqui. Mimiquinhos, vamos subir. Fala oi. Mimiquinhos. Oi. E agora eu vou jantar. Minha mãe trouxe aqui a comida assim, nesse pote mesmo. E... Já tá de noite. Eu já tava comendo antes, olha. Tô quase terminando. É porque a minha mãe teve que... Minha mãe não. Minha avó teve que desligar a energia porque meu pai tava arrumando o chuveiro. Aqui, ó. É arroz, sejão e batata e ovo e queijo, se não me engano. Tinha também em fango, mas eu não quis. Gente, eu já terminei de jantar e agora eu vou pegar aqui o mousse que eu fiz hoje de manha, de maracujá. Ai, aqui tem colher descartável e tem também copo. Só se você tiver mais, gente. Nada complicado. É só... Aqui, ó. Tem um parafuso estrela e um parafuso estrela. Mãe, agora dessa vez tava bom? E amanhã eu tiro, né? Mãe, agora dessa vez tá bom? Não, isso não. Mãe! Você não tá fazendo suco? Não, eu vou fazer isso amanhã. Tem que ver na água. Agora dessa vez tá bom? Mãe, eu não aceito os ativos. Agora dessa vez tá bom? Agora tá bom? É, eu te faço essa manhã. Não acredito mais na senhora. Mãe, comeu tudo. Eu não acredito mais na senhora, mãe. Não, agora tá bom, minha filha. Eu já até comi. Lá em casa eu comi. Parabéns. Cadê a coca? Sim. Tá aí. Será que colocou pro rapazão? Coloquei. E, gente, ele tá quase terminando, mas eu vou encerrar esse vídeo hoje porque amanhã eu vou gravar de novo. Aí amanhã, se tiver tudo pronto, eu mostro o resultado, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Ah, a gente vai dormir, né? Na minha avó. Mas eu tô aí. Tchau. Tchau.